Bem-vindo para a revolução! Você sabe por que eu sou o líder? Porque eu sou o melhor no mundo! Viva a revolução! Dessa vez não vai ter problema, a gente vai fazer uma série de Universal Mode É até o WrestleMania Aqui está 29, mas provavelmente eu vou mudar para 30 Mas... Mas... A gente vai até o WrestleMania 30 Então vai, sei lá, 90 episódios, não sei Então vamos começar aqui, aqui já tem as matches, tudo certinho Eu vou fazer a maioria das matches, vou cortar, deixar interativo o negócio Então eu vou começar Damien Senda vs The Miz Na moral, eu acho o Senda muito foda Não sei porquê, mas eu acho ele foda Agora vai entrar o Miz O The Miz Meu predileto, eu acho que eu sempre falei isso Eu acho ele foda Ele vai fazer um novo filme, ele está fazendo um novo filme, né? Busca Explosiva 4 O filme deles é uma bosta, na verdade, né? O Busca Explosiva 3 foi uma bosta, um filme sem noção, mas... Ele está por aí, ele não saiu da WWE Igual o C1 Punk saiu Então vamos lá Valendo o cinturão Hoje, nesse episódio, vai ter um Fatal Foray Match É... Eu já escolhi o Miz aqui, né? Porque vocês viram que eu gosto muito do Miz Enfim, vai ter um Fatal Foray Match Valendo o cinturão da WWE Então... Vamos embora Boa! Sei lá, o Miz Pra mim não é um wrestler muito bom Mas ele fala muito bem Então... Você já supera Tipo um Bray White Só que o Bray White, o wrestling dele é foda Ô, cuzão, assim não Ai, filho da puta Olha lá, Vintage Miz Vambora, vambora Eck Breaker Vamo... Pra contagem aqui, na moral Kickside 1 Legal, Senna Valeu Para, caralho Olha aqui Filha da puta Ai, filho da puta Sai daqui Não, porra Nossa, Finger 4 Você vai fazer Finger 4 no Miz Não, não, não Sem Fincher em mim Isso, eu tô com... Signatura Signatura bem estranha Então eu vou dar o... Esse daqui, ó Se ele deixar Isso Eu não vou tentar o Finger 4 Porque é burrice Ele vai reverter de novo Como sempre, né Reverte o finish Tá, agora eu vou dar meu golpe Ele não quer deixar Mano Agora vai Agora eu tô sentindo que vai Vai, vai Isso Vamo lá Skull Crush Finale Skull Crush Finale Skull Crush Finale Filha da... Ah, fudeu pra cê, filho Fudeu pra cê Skull Crush Finale Vai, Juiz Acabou I got it Tá, a primeira luta Foi do Damis Ele ganhou Então vamo pra próxima Já de cara Essa luta da AJ contra a Leila Eu vou simular Então vamo ver quem vai ganhar A AJ, como sempre, né Essa luta aqui é interessante É... Vou fazer Essa daqui eu vou simular Jey Uso e Jimmy Uso versus Rybexel Vamo ver quem ganha Olha, Rybexel ganhou Tipo, eles tão... Na Extreme Rules Eles vão se enfrentar pelo cinturão Tá ligado? Vai ser foda isso Então vamo pra próxima luta Que é Champion versus Champion Wade Burry versus Sheamus Eu vou ser Wade Burry Porque eu gosto muito dele também Achei ele muito foda Muito foda Principalmente agora com esse bad news E o Burry Ele ficou mais foda ainda Só esse nome Podia deixar o Wade Burry Tá ligado? Podia ser só uma catchphrase Tá ligado? Tipo, bad news Burry Mas não Deixaram bad news Burry E o Sheamus é o... Campeão dos Estados Unidos, né? Ele vai ser Champion Então vambora Então vambora Un bonitas Levanta 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 Porra Ai, que merda Ai, caralho Isso é o que eu falei, né? Vem cá Não Porra, viu? Sai de mim Sai de mim Mano, eu já tô com o abdômen amarelo Toma Queria dar o Power Bomb Isso, isso, Power Bomb Toma, filha da puta Mano, ele já vai usar o coming back Não deixa, não deixa, não deixa Filha da puta Tipo, eu não tô conseguindo reverter O que o Mi está fazendo aqui? O que? O que? O que o Mi está fazendo aqui? O que ele quer? O que ele quer? Olha lá E acabou de ganhar a luta dele O que ele quer, velho? O que ele quer? Bate nele, pode tentar ganhar assim Nossa Acabou, Shamos, acabou 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 Boe, Hammer Time Ah, não Não, 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 não Isso não Isso não Ah Que porra é essa? Ah, que merda Ele rouba meu finisher Ainda bem que o Mi está ajudando Ainda bem Vai, por favor Signatura Isso Isso Por favor Por favor Por favor Dá certo Vai, Boe, Hammer Time Boe, Hammer Time Nossa, eu falei errado Isso Isso Acabou Vai lá Vai, Rafferty One Two Ah, moleque Vamos para a próxima luta Vai A próxima luta agora É voler no cinturão Entre Kane, Daniel Bryan, John Cena E CM Punk Então, vamos embora aqui Daniel Bryan entrando O foda é que eu estou gravando A gente está passando o Lord E eu estou perdendo Tá, o Daniel Bryan entrando aí Acho que eu vou ser o CM Punk Eu não quero ser o Daniel Bryan Agora o John Cena E a Badu Eu jogava Eu lembro quando eu jogava Raw vs. Mac Da 2011 Era muito foda Eu escutava a música dele Eu era muito fã do Sino Na época Não é? Sei lá, né? E era isso Eu tenho fã Sem respeito Cara Que ele fez em 10 anos 11 anos Sei lá Ele é foda Mas Sei lá Dez passos para os outros Porra, e o CM Punk? Porra Não mostrou a entrada de CM Punk Que bug? Não mostrou Só de raiva você o CM Punk Estou nem aí Queria ver a entrada de CM Punk Ele vai ser campeão agora Só de raiva Só que eu não consegui ganhar também Tem isso também Tem isso também, né? Não mostrou a entrada de CM Punk Caralho Mas que caralho Foi esse? Não acredito Que vai ser assim Legal que eu já ganhei Uma signatura Um Dani Bulldog Aqui, ó Vamos lá Falocina Ele não ficou com Não mostrou a entrada dele Por causa disso, tá ligado? Mas mesmo assim Eu vou usar esse Fincher Vai ser de bom uso Mano Você tem que bater um de cima Toma esse aqui, ó Toma esse tapa na cara Assim Isso você merece Me desrespeitar Tipo, já tá Nossa, que foda Ai, que merda Não consegui reverter Será que eu tô no Legend? Sei lá Ah, ele reverteu meu Fincher Não, não, não Eu vou reverter também Vou reverter Vai Me chama pro Fincher Não, velho Ah, que saco Isso tá sendo muito injusto, velho Tá sendo muito injusto Olá, velho Revertei Não desisto Não vou desistir Aqui, ó Toma essa Like a Randy Savage Filha da puta Esse O'Brien Mano Não, não, não Ô, caralho Mano, ele vai dar o Fincher No Daniel Já era Cena, você não tá entendendo Vai ajudar O porra do Velho Ele vai ganhar o bagulho, mano Ele vai tapar Isso Não, sente o seu Prydor Sente o seu Você não tá ajudando Velho Olha lá Ai, caralho Revertei Ah, ele já fodeu já Campin Ele já tá fudendo Campin Isso Bulldog Não, não, não Ah, eu vou tapar Eu vou tapar Não Isso Sai Isso não Ih, caralho Pera aqui Já vai dar 30 minutos de vídeo Ô, caralho Tá foda O Kane vai ganhar essa porra, velho Mano, dá um jeito no Kane ali, velho Ele vai ganhar Ele vai ganhar, porra Isso Isso sim Sai de mim, velho Eu vou perder Assim eu não posso perder, mano Tá muito vergonhoso isso Isso, valeu Valeu, valeu DDT Ah, não Vou, vou roubar assim Calma Vai, 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 vai Ah, o Daniel não vai deixar, né Não vai, não vai, não vai Bulldog Não Pelo amor de Deus Vai GTS Não, não Alguém me ajuda Alguém me ajuda Vai ganhar Não Ganhou Agora vai ganhar Ou não Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Filha da puta Você é sério, mano? Eu não acredito Do jeito que eu perdi Não acredito Aqui é o seu ganho E o novo campeão de WWE Kane Você é campeão? Eu não acredito Tá, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Do primeiro episódio do universo mojo Foi bem zoado Eu lutei muito mal Não sei o que tá acontecendo Então é isso No like favorito Pra ajudar a divulgação Nesse vídeo Pra deixar branco o vídeo Pro canal continuar E pra série continuar Então é isso Um abraço pra vocês E falou Tchau 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 Tchau